E aí pessoal, bom dia! Pra quem tá na rua, acho que já tá ligado na treta, né? Pra quem viu o vídeo de ontem também, já deve tá ligado que a gente já tava esperando alguma coisa acontecer. Na verdade, alguma coisa de ruim, porque como eu falei ontem, né? Não dá pra fazer de conta que a Uber não tem capacidade de piorar a nossa vida que tem. Agora de manhã, primeiro relato, 7h15, 7h20 da manhã, de Recife, Pernambuco, dizendo que não tava conseguindo, não tava mais tendo o Destino Infinito. Caiu, perdeu todos os destinos, achou que tinha errado do primeiro, do segundo se deu conta, entrou em contato com os grupos, mas gente não tinha mais o Destino Infinito, tá? Caiu o Destino Infinito, outros funcionavam. Fui olhar meu telefone e deu mais 5 minutos, Rio de Janeiro, meu parceiro Fábio. Primeiro foi o Marcelo, lá de Recife, depois o Fábio do Rio de Janeiro, a mesma coisa. Também entrou em contato com grupos, alguns não tinham. Depois outro Marcelo de São Paulo, mesma coisa, alguns amigos já não tinham mais o Destino, né? E assim as coisas vão chegando. A gente que tem canal, a gente sabe, quando tem alguma modificação, vem chegando desse jeito. E quando chega a primeira informação, a gente torce pra não chegar a outras. Pra ser um bugzinho, pra ser alguma coisa, pra ser uma treta, pra ser um erro, o motorista se atrapalhou. Mas pelo visto, pelo visto não, com certeza não é. Alguma coisa tá acontecendo, eles estão mexendo já há alguns dias. E pelo visto agora, a intenção é acabar com o Destino Infinito. Meu aplicativo. Tem alguma coisa errada, por quê? Meu aplicativo agora, eu acabei de perder os 3 destinos. Eu tenho 3, tá? Por quê? Porque o pessoal lá do Clube 6 Estrelas, quando era diamante, quando encerrou, né? O Clube 6 Estrelas diamante não era ouro, era o mais alto na época, né? Quando encerrou o Clube 6 Estrelas, quem era e quem tinha 3 destinos ficou com 3 até hoje. E daí eu tava testando meu aplicativo também, né? Fiz uma corrida, caiu o destino, tá? Um dos destinos. Aí depois eu tirei o destino. Não deixei mais, deixei com 2. Eu fiz mais uma corrida, caiu o outro, sem botar destino. Eu fiz outra corrida e caiu o terceiro. Ou seja, fiquei sem nenhum destino também, né? Meio sem sentido, meio estranho isso. Mas é o que aconteceu. Estou sem destino também agora dos 3. Foi os 3 em 3 corridas, uma atrás da outra. Sem dúvida que só na primeira eu tava direcionado, as outras não. Ou seja, pode ser um bug, mas eles estão mexendo nisso. Estão mexendo nisso. E a gente vai acabar se ferrando nessa história. Com certeza, né? A gente e os passageiros, né? A gente e os passageiros. Porque hoje nós todos trabalhamos praticamente direcionados pra algum lado. E passageiro que quer pegar essas corridas vai encontrar alguém direcionado pra esse lado. Agora não. O passageiro vai querer uma corrida pra tal lugar. Vai cair em outros vários que não querem ir pra aquele lugar e que não vão pra aquele lugar. Até cair em um que, por acaso, aceita ir pra aquele local. Se não voltar realmente, né? A gente sabe trabalhar sem. Tem outras formas aí. Vamos voltar lá no passado. O problema maior é pra quem chegou há pouco tempo usando isso direto, né? Que aí vai tomar um pouquinho mais de laço pra conseguir trabalhar. E taxas, cancelamento, aceitação. Aí vai pro espaço mesmo pra quem conseguia manter mais ou menos que nem eu. Pra quem tava conseguindo. Como eu sempre digo, as taxas existem, existem, mas elas não são reais. Elas não são 100% reais. Entendeu? Pra quem consegue manter taxa em ordem. Se não tiver, aí um dos motivos, né? Se não tiver também o destino infinito, geral, mais ainda passageiro vai tomar na bunda. Essa é a verdade. Mais ainda passageiro vai se ferrar pra conseguir carro. E o aplicativo da Uber não tá muito preocupado com isso e não quer aceitar isso, né? Vamos ver o que vai acontecer mais pra frente. Vamos ver se vai mudar alguma coisa, se vai chegar alguma informação. Lembrando que a Uber nunca largou informação sobre o destino infinito, né? Pra eles isso é um erro, um bug que a gente se aproveita. Ou seja, não vai vir informação pra nós, possivelmente, ó, tiramos do destino infinito, que é uma coisa que nem era pra existir. Não. Só se, ó, tivemos uma falha nos destinos, tal, 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 e não tem nenhuma ligação com isso. Essa é a realidade, né? Esse é o vídeo de hoje. Uma notícia ruim. Péssima. E assim como a gente vai se ferrar, o passageiro também vai acabar se ferrando muito mais por causa disso. Deixa aqui tua cidade, se o teu tá funcionando ainda, se não tá funcionando, né? Se ele voltou normal, se não voltou, o que que aconteceu? Descreve aí pra nós e vamos ver o que que vai acontecer nos próximos... Nos próximos... As cenas dos... Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Não era esse vídeo, tava preparado. Cancelei o outro. E vamos botar esse aqui que é mais importante pra nós nesse momento. Um abraço. Fui.